Vida Joica! Se inscreve, vem, brinca! Oi, galerinha! Oi, pessoal! Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui na escolinha mostrando aquele aluno que não vê a hora de chegar a hora do recreio! É isso mesmo, Alinha! A hora do recreio é muito bom, né, galerinha? Mas esse aluno só quer ir pra aula pra esperar a hora do recreio. E ele fica toda hora perguntando que horas que é o recreio. É verdade, né, Dudinha? Tá muito engraçado esse vídeo. Então bora lá assistir! Oba! Vamos! Oh, Dudinha! 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 Que foi, Alinha? Dudinha! Que horas são? Que horas são? São 15 pras 8. Puxa, só isso! Oh, Dudinha! 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 Ai, mas o que que é, Aninha? Puxa! Tô fazendo minha tarefa! Dudinha! Dudinha! Eu quero saber que horas são! Ai, Aninha! Puxa vida! São 8 horas agora! Ai, só isso! Só passou 15 minutos! Não acredito! Nossa, Aninha! Mas por que você tá tão preocupada com as horas? Ai, eu tô louca pra ir pro recreio! Não vejo a hora de comer o meu lanchinho e brincar com os meus amigos! Ai, Dudinha! Mas ainda falta muito! Se acalma! Oh, Dudinha! 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 Ai, Aninha! Mas o que que é? É! Puxa, Dudinha! Eu quero saber que horas são! Pra gente ir pro recreio! Nossa, Aninha! Puxa vida! Parece que você só vem pra escola pra ir pro recreio! Credo! A gente vem pra escola pra aprender! Não vem pro recreio! Ah, eu sei! Mas eu sei que o recreio é muito legal! É, mas você tem que ter paciência! E esperar! Que tudo tenha a sua hora! Ai, tá bom! Tá bom! E não me pergunta mais que horas são! Puxa a vida! Tá bom! Tá bom! Me desculpe! Nossa! Hora do recreio! Hora do recreio! Puxa! Finalmente! Finalmente! Recreio! Recreio! Oba! Vou brincar com os meus amigos! Oba! Oba! Aquele meu recinto! Oba! Puxa! Mas não era ela que falou que era pra ter canto? Calma pra ir pra hora do recreio! Oi, galerinha! Não se esqueça de ver o vídeo anterior! Tá muito legal! É só entrar na descrição do vídeo e clicar no link que tá lá! Tchau!